Fala aí galera, meu nome é Patriota, e se liga que o Allride absurda! Desentorno? Aí é, agora sim, contactes, contactes! Olha bem pro lado, eu tenho um corte em foco que é sem torno. O Prado tem esse saco... Ô Prado, tu é feio, leque? Tu tem esse saco na cara aí, desde que tu começou a ligar com a gente? Sim. Abaixa autoestima. Na próxima corrida eu tiro. Bati no bagulho. Mano, porra... O Prado bate até no que não precisa aqui, cara. Pera aí, viado. Bora galera, vamos recuperar, vamos recuperar, vamos recuperar. Ixi, ixi, uau! Falando de sentar o dedo e ir embora... O Fábio deu... Aí, fez a mesma coisa que o Fábio, olha lá. Eu alcancei ele, eu tava só vendo no minimap, eu vejo no minimap que o bonequinho freando e parando é maior tempão, aí gruda na parede. Uou! Nossa, da vida! Olha, olha só o nervosismo dele, rapai! Que parça, matriota! Vai! Caramba! Mano, o Prado me arrastou! Eu virei um avião... Nossa! Passou que nem a maca de novo! Eu virei um avião. Não, eu fico que nem você, que lindo! Pô, eu tô prestando atenção em vocês aí atrás, né cara? Não dá, eu vou prestar atenção só no meu player aqui agora, vai! Aqui, eu furei muito, furei muito, furei muito! 28 checkpoints, a gente tá no número 17, galera! Eita, pô! Tô olhando ali embaixo no minimap porque eu não tava olhando. Uou! Passei reto! Muita curva pra Pocodega! Caralho! Esse menino é desgraça! Mano, homem free te capotou aqui, que deu um cocô! Aff, Prado! Moleque lagado dos inferno, cara! Pior que o carro dele bate na gente! Eu acho que no inferno... Aí depois ele volta! What the fuck, moleque? Que que é isso? Caralho, vai que hoje eu tô fervendo! Ih, meu... Ah, meu carro é bugado! Carro fedorento! Que que foi isso, moleque? Jogo robô! Ainda nasci depois de todo mundo! Mãe do céu, que entrada é louca! Caralho! Fabio! Porra, moleque! Meu carro ficou enganchado no teu ali! Aí! Tipo, vai lá uma parada, hein! Essa porra é difícil, hein, maluco! É difícil! Tá difícil até pra entrar, mano! Tomei um freio de freio na... 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 Nossa senhora! Tem que frear na curva, né, cara! Não, cara! Caramba, tem... tem... Tem que dar tipo um flip muito louco! Ah, é só deixar o carro entrar sozinho! Vai, Fabio! Vai, Fabio! Descarta! Holy shit, moleque! Que que tem que fazer aqui, moleque! Cê viu? WTF! Aham! Que irado, maluco! Deixa o carro é automático! Ele desce! Cê vai! E agora é o flip! Ah! Lógico que eu ia raspar em alguém ali! Aí! Mas eu não sei se eu tenho vinte e gueto essa porra aqui não, hein, maluco! Eu sei que tem alguém tentando roubar naquela porra ali, viu! É o Davi, com certeza! Olha lá! Onde é que o moleque tá? Onde é que o moleque tá? É não! Davi, aperta o... Davi vai foder a parada ali! Vai foder a parada! Sai daí, Davi! Caralho, moleque! Eu tô falando pra tu sair dessa porra, moleque! Caralho! Que moleque chato, brother! Puta que... Não deixa tentar, cara! Tu atrapalha todo mundo, seu doente! Caralho, doente! Deixa eu tentar roubar essa porra! Gira, carro! Aí! Não dá, cara! Vai ser muito difícil de fazer isso! Ah, não! Eu cheguei em cima da ponta, irmão! Como que faz esse flip, cara? É! O meu flip não tá sendo rápido o suficiente! Aff, brother! Aff, brother! Aff, brother! Cara, difícil! Não! Chegar lá em cima, sim! Mas ia atravessar! Legal! Certinho! Ai! Ai! Quase, cara! Eu tentei... Eu girei o carro! Eu já vi alguém tentando roubar ali embaixo, já! Davi! Quem será? Pra variar! É, cara! Tá muito sujo, Davi! Tá muito sujo! Ai! Deu chubado, galera! Deu chubado! Entrei girando! Entrei girando! Entrei... NÃO! NÃO! Agora deu certo! Deu certo, cara! Calma aí, galera! Calma aí, que vai dar! Se ninguém me atrapalhar aqui agora, vai dar! Filha da puta aqui! Ah! Cara! Não, cara! Não, entendi! Entendi! Ué, véi! O cara me... Ah! Me segurou! Caralho, Davi! Sai daí, o seu retardado! Não deixa ele correr! Aff! Sai, Prado! Caralho! Tô... Tô estressado nessa porra também! Filha lá! Eu virei... Virei dentro do santo! Bora, Prado! Bora, Alec! Tô together! Tô together! Ai, tu me ia porra, Prado! Filha da mãe! Tinha que ser lá do Acre mesmo! Desgraçado! Nossa! O menino Davi caiu aqui que nem uma bosta aqui em cima agora! Bah! Ó o Prado! Já entendi, galera! Ah, não! Ui! Tirei um loop! Tirei um tubo, quer dizer! E agora? Gira, 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 gira! Não, cara! Não! 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 Nossa! Olha o strike, moleque! Sai daí, meu... Meu Deus do céu, maluco! Aperta o F, cara! Parofa histórica! Que isso, moleque! O meu carro até se recusou a subir na Horizon agora! Ele falou... Não! Não! Depois dessa eu não quero ir, não! Mano! O Prado se teleportando ali à frente, cara! Porra! Olha, olha! Caralho, filho! Que porra é essa, velho? Desacelerei um pouquinho! Desacelerei um pouquinho! Deixei girar! Tá imbicado! O carro tá imbicado! Tá imbicado! É agora! É o momento histórico! Não! 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 Eu não acredito nisso, cara! O que aconteceu aí, Fábio? Conseguiu, Fábio? Conseguiu, Fábio? O que aconteceu aí, Fábio? Conseguiu, Fábio? Fábio? Ou não? Fábio? Fábio, fala uma coisa! Fábio mesmo! É uma volta?! É uma volta! Aff! Eu achei que era duas voltas, cara! É duas voltas! É duas voltas! O Fábio conseguiu duas vezes! Que isso em Fábio? Caralho! Mitou, moleque! Tá com controle! Tá com controle! Aposto! Mitou nessa? Nem vi, maluco! Tá, mano! Não! Não! Eu bati! Aff! Nossa! Eu nem vi, cara! Pronto! Eu achei que era uma volta! Uma volta não! Duas voltas direto, maluco! Eu achei que tinha feito só uma! Caralho! Mitou, maluco! Caralho! Aí! Aí, Fábio! Já pode daqui! Tudo que nós outros tu sabe que não vai completar, né? Aff! Ai, eu tô esquecendo de subir, mano! Achando que o Fábio deu uma leve roubada, hein! O Fábio é sujo também! Roubei como? Deu uma roubada, hein! Acho que dá pra roubar ali embaixo! Aham, tá bom! Deixa eu tentar aqui! É isso daí que eu tô ouvindo aqui, meu filho! Meu querido! Tu viu isso, Fábio? Não! Ah, não! Põe na minha tela aí! Deixa eu tentar um negócio aqui, rapidinho! Põe na minha tela! Calma aí que eu tô na minha estrada! Vai! Não! Coloca! Coloca! Opa, criança tá roubando! Opa, criança tá roubando! Opa, criança tá roubando! Eu quero testar a minha teoria! Eu quero testar a teoria! Pera aí, ô viado! Sai daí, porra! Deixa eu roubar nessa caralha! Dá pra fazer sim, cara! Tô vendo aqui que dá pra fazer! É, Fábio sujo! Olha lá! Eu passei na moral! Sai aí, viado! Caralho! Eu acho que você não vai ter pressão! Ah, acho que não tem velocidade! Pera aí, caralho! Pera aí, caralho! Se eu fizer isso daí que tu tá pensando! Vale o quê? Vale o quê? Caralho! Quero agradecimento! Sai daí, Fábio! Vai ter pressão! Tchau! 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 Caraca eu não roubo por que eu não quero, eu vou te botar essa porra aqui na cara Eu boto Nooooooosssssssssssssss Nunca mais Caraca tem um pneu no meio da rua ali Caralho, cara, eu errei de novo o Jumper. Depois dessa tem que ir uma demota, hein? Complicado, hein, cara? Hoje foi o dia dos cruzes da face. Só retribui o favor. Ah, olha isso, cara. Moleque, eu não consigo fazer a curva lá em cima. Não, eu tive que empurrar o cara, porque tava só estragando ali a UAU e ele ainda erra tudo, cara. Porra, aí tu pode, né, velho? Como assim, cara? Vai, eu tô na cal, vai. Bora, Davi. E agora? Bora, bora, bora. Nossa, eu bati no último container. Tá normal. A patroa travou. Aí, nem acredito. O patroa tá passando. Tem a outra agora. Tem a outra, relaxa. Mas eu tô passando na... Tô passando clean, limpinho. Tô só vendo a galera, né? Tô passando aí, relaxa. Tô vendo só os carros ali embaixo se arrastando ali, roubando. Opa! Opa! Davi, olha ali que eu parei. Errou mais vídeo. Meyfried tá há 20 minutos ali tentando roubar e não tá conseguindo passar de novo. Consegui uma. Então. Mas tá aí na roubalheira. Bati no último container. Caralho, galera, aí. Parece ser tranquilo, mas não é. A girada ali é difícil. O próprio... A própria curva que tu faz lá em cima na hora de pegar o último checkpoint é difícil também. Tem que tá certinho ali. Pô, eu passei muitas vezes ali voando. Eu ia devolver o GTA. Não, depois dessa eu também vou devolver o GTA. Tamo chegando de novo, galera. Vamo fazer agora. Vamo fazer rápido. Vamos tentar fazer rápido. Vamos tentar fazer rápido. Não, cara, que tu. Não, caiu. Eu não quitei. Vou até mandar uma fotinha no grupo. Vamos lá. O que aconteceu? O hack pegou? Não, pegou o hack. Banido mesmo. Já lembrei, lembrei. Porra, o Prado caiu. Agora se o mainframe passar roubando ali, eu não vou conseguir fazer. Não é por nada não, hein. Mas só me falaram que só cai a conexão quando tem hack envolvido, hein. Pois é. Não. Onde, cara? Não. Conexão cai do nada não, porra. Não. Se fosse assim, não. Nossa, cota. Que merda, galera. Não dava pra ter passado nessa. Se fosse assim, eu bem frio de estar fudido no set. Ah, pois é. Se deixa bater ali no chão, GG. É agora, galera. Essa é a vez. Chega a dar até uma depressão no cara, velho. Aí, aí. Nossa, tem muita lá. Peguei. Ah, caralho. Aí. Fiquem na dúvida. Estou na dúvida, galera. Estou na dúvida. Vocês vão ter que me dizer o que vocês acham que aconteceu ali. Vocês estão vendo a dificuldade que foi de fazer isso e que dá pra roubar ali embaixo. Será? Será? Bom, enquanto tudo, a VLVNC ali, galera. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like boladíssimo. Essa Malride é top pra caramba. Eu curti pra caramba. Apesar do cara ter dado mole de deixar você roubar ali. Eu achei, porra. Aí é foda o cara deixar roubar ali, né, cara? Sacaneou. Mas, bom. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like boladíssimo. Deixa aí embaixo nos comentários. Vocês acham que a pedra roubou ou não roubou? Deixa aí embaixo nos comentários. E eu te vejo no próximo episódio. Valeu. Valeu. E aí